Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EAGames, aqui quem está falando é o restanho. O pessoal me pediu há muito tempo este vídeo, então eu hoje finalmente estou trazendo um vídeo que eu explico um pouquinho sobre alguns comandos que existem dentro do ETS2, que você pode acessá-los e forçar algumas situações usando o console do jogo. Se você não sabe como habilitar o console, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link que eu explico como habilitar o console, como usar a câmera zero e como teleportar o caminhão. Joia? Maravilha? Então vamos lá, vamos fazer mágica, vamos fazer algumas mágicas dentro do ETS2. Bom, vamos lá. Então estamos às 5 e 18 da manhã com o meu man aqui. E a primeira mágica que nós vamos fazer é a seguinte, eu vou habilitar o console e aí eu vou digitar o seguinte, eu vou digitar G, underline, set, eu vou deixar todos esses comandos aqui no descritivo do vídeo, tá bom, meus amigos? Time, espaço, e eu vou definir uma hora do dia que eu quero, de 0 a 24. Bom, estamos às 5 da manhã, vamos para às 7 da manhã, por exemplo. A hora que eu dou enter, o horário vai para às 7 da manhã. Legal, né? Então o primeiro comando é G, underline, set, underline, time. Não se preocupa que os comandos estão todos aqui no descritivo do vídeo. Esse é o primeiro. Tá, o segundo agora, moçada, é o seguinte. Eu vou alterar o tráfego. Eu vou alterar a intensidade do tráfego. Quando eu fizer isso daí, o tráfego vai, ele vai sumir e ele vai ter que dar um respawn para que a configuração ela valha. Então vamos lá, vamos acessar o console e vamos digitar G, underline, traffic. Se eu não colocar índice nenhum e der enter, ele vai mostrar o índice atual. O índice atual já é de 1.5. Quer dizer que é 150% do tráfego original do jogo. O default é 1. Eu posso ir até 10, tá? Então vamos lá, eu vou colocar 4, por exemplo. Vou dar enter. Quando eu fizer isso, vocês viram que todo mundo desapareceu, né? Então agora, quando o tráfego der respawn e eles começarem a aparecer, ele vai aparecer 4 vezes a mais do que o tráfego original do jogo. Então vocês podem perceber que já tem um volume, um fluxo de carro bem maior. Maravilha? Mais um comando. E agora, eu vou brincar de Deus e eu vou mudar o clima do jogo. Então vamos lá. É G, underline, set, underline, weather. Do inglês que é W, E, A, T, H, E, R. Se eu colocar 1, ele vai chover. Tá vendo? Se eu colocar 0, ele fica só. Olha que doido. Muito legal, hein? Muito legal. Tá. Olha o tráfego, moçada. Existe um pênalti, né? Obviamente. Você jogar com um tráfego alto desse jeito, você sacrifica o seu FPS. Mas se você tem um computador bom e não está sofrendo com o FPS e quer simular as grandes cidades com um tráfego bem mais intenso, você pode usar esse comando que eu falei do G-Traffic. Bom, vamos lá. Tem mais alguns, moçada. Vamos começar pelo G, underline, force, underline, economy. Todos os comandos estão aqui no descritivo do vídeo, tá? Reset. Galera, eu não vou executar esse comando aqui no jogo, mas eu vou explicar como é que ele funciona. O que que acontece? O default dele é 0, tá? Ele está em 0 e o default é 0. Esse comando, ele força a economia a resetar. Então, quando você está no multiplayer e você não tem carga nenhuma, você tem que executar esse comando com 1. E aí você vai dar Enter. Você vai salvar o seu jogo e vai carregar o seu jogo novamente. Vai entrar no jogo, vai lá na tela de perfil e vai carregar o seu perfil novamente, usando esse comando habilitado para 1. O que que ele vai fazer? Ele vai forçar a resetar a economia como se você tivesse dormido. E aí você tem que entrar no console e voltar ele para 0. Senão, o que que acontece? Se você deixar em 1, toda vez que você carregar o seu jogo, ele vai resetar a economia e vai te mandar para a sua garagem de origem, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse comando. Beleza? Então tá. Agora, se eu colocar G Underline Brake Underline Intensity. O meu atual é 0.37, o default é 1. Esse controla a intensidade do freio do caminhão. Então, se você achar que o teu freio está muito forte, mesmo você colocando no mínimo da barra de freio, que é o que acontece com o E-Truck e com o E-Bus, você pode tentar colocar um valor menor. O meu está em 0.37, você pode tentar usar 0.35, 0.32, 0.31. E aí você digita, dá Enter, testa o caminhão e veja como é que fica. E esse aí você não precisa se incomodar, o valor que você quiser colocar é o que está valendo. Se você achar que ficou muito sem freio, sobe um pouquinho mais e aí vai mudando de acordo com a tua vontade. Vamos lá, outro comando, que é o seguinte, é o G Simple Parking Doubles. Então, o que acontece? O G Simple Parking Doubles, o default é 1, e você pode mudar ele para 0. Esse comando, ele permite que você estacione bitréns no jogo, não só os bitréns, mas as cargas duplas, ele permite que você estacione nas vagas específicas. O default é 1, porque ele vai sempre, toda vez que você pegar um conjunto duplo, ele vai sempre indicar para você a indicação, o estacionamento mais simples, mais fácil. Se você gosta de dificuldade e quer estacionar ele do modo difícil, você tem que colocar esse comando com 0 e dar Enter. Beleza? O default dele é 1. Vamos lá, mais um. O G Income Factor. O G Income Factor, ele pode ser usado de 0 a 1, você não pode colocar mais do que 1. Se você tentar colocar 2, eu acho que ele dá erro. Ele vai dar erro. Deixa eu ver. É, ele não registrou o valor, ele dá erro. Ele mostra como 2, mas ele deu erro. E aí, 1 ponto L. É, é isso aí, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar 0.6. Por exemplo. Isso, agora sim. Aí, o que acontece, meus amigos? Esse índice, ele controla o... Ó, ele não aceitou. Tem que ser 1.0. Vamos ver se ele aceita. Aí, aceitou. Então, esse fator, ele controla o quanto de dinheiro você vai receber pelas suas viagens. Então, para você que acha que os fretes do EA estão muito caros, você pode ir jogando índices menores nesse comando. Então, por exemplo. Ah, eu estou ganhando muito dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro muito fácil. E você vai lá e digita G, underline Income, underline Infector. Se ele estiver em 1, coloca 0.6, coloca 0.5, 0.4. Só que, ó, mostrar, tem um detalhe. São todos comandos em inglês. Então, não é 0,4. É 0.4, tá? Esse é um detalhe importante. Então, esse aí você controla quanto dinheiro você pode receber. Até eu quero fazer um teste aqui. Como ele não aceitou o 1, só aceitou o 1.0. Deixa eu tentar 2.0. É um teste, hein? Ele aceitou o 2.0, moçada. Isso quer dizer que eu posso ganhar o dobro do que eu ganho normalmente. Ó, então, uma dica importante é que tem que ter o ponto alguma coisa para ele aceitar o comando. Se você digitar só 1, ele não vai aceitar. Beleza, funcionou. 2.0, a princípio, funcionou. Eu não sei se ele vai gerar benefício no jogo, tá? Olha o tráfego, moçada. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu até subir um pouquinho mais a câmera aqui, ó. Nossa, moçada do céu. Tá. Bom, tem três comandos que existem nas opções do jogo. Então, não sei se vale a pena eu deixá-lo para vocês, mas eu só vou falar. Um deles é o G-Fatigue, que ele desabilita o cansaço do motorista. O G-Underline-Time, Underline-Zones, que ele desabilita ou habilita as zonas de tempo. E o G-Underline-Police, que habilita ou desabilita a polícia. Tem nas opções do jogo, se você quiser usar pelo console, tanto faz. Tem um outro comando que ele é bacana, que é o seguinte, que ele é o G-Underline-Disable-Beacons. Quem são os beacons? Os beacons são os giroflex. Então, se você tiver problema de... Toda vez que eu encontro alguém do tráfego com o giroflex ligado, eu tenho problema de lag, não sei o que. Se você quiser desabilitar, o default dele é zero. Então, se você colocar ele em 1, você desabilita isso do jogo. Não vai mais ter giratórios, as giratórias. Então, se você que manda. Outro comando interessante, mostrado, é o seguinte, é o S-Underline-Interior-Volume. Que, na verdade, é o volume do som interior, que é Sound-Interior-Volume. Então, ele está em 1, default é 1, ele está em 1. Se você colocar 2.0, ele dobra o som do volume interior do caminhão. Para quem quer, é uma possibilidade, é um comando interessante. O outro comando interessante de Sound é o S-Underline-Noise. Esse comando, ele controla o volume dos pneus no asfalto. Sabe aquele volume que você ouve quando você pega mais velocidade? O default dele é 1 também. Se você colocar em 2, ou 3, ou 1.2, ou 1.3, ele também aumenta o volume das rodas. Fica à tua vontade. E mais um comando de som é o S-Air Noise. Esse também controla o volume externo do jogo. Também o default é 1, se você colocar em 2, o barulho do ar, do vento no caminhão vai aumentar. Bacana, né? Tá, e os últimos 3, eles estão relacionados principalmente à última atualização do ETS-2. É o 1.34, que é essa que eu estou. Que é o 1.33, desculpa. E que veio para 1.34, que é o seguinte. É o G-Underline-Suspension-Underline-Stiffness. Reparem bem como é que escreve stiffness, tá? O que acontece? Essa aqui é a dureza da suspensão do caminhão. Quanto maior esse número, mais dura a suspensão do caminhão, menos o caminhão balança. Quanto menor esse número, até 0. Mais mole o caminhão vai ficar. Isso quer dizer que quando você arrancar, ele vai levantar mais a cabine, vai fazer um movimento mais legal. A ETS deixa por default 0, mas ela deixa por default 1 e ela recomenda o uso em 0. Eu uso em 0. Exceto no E-A-Bus e só. E com os caminhões da Modshop, que eles têm física própria. Com eles eu uso 1. Beleza? Só esse detalhe. E aí os últimos dois são G-Trailer-Stability, que é a estabilidade do trailer. No E-A-Truck e no E-A-Bus você tem que deixar default. Aqui você pode usar 0 para o trailer balançar um pouquinho mais. E o G-Truck-Stability, que faz a mesma função, só que para o caminhão. No E-A-Bus é bom deixar no default. Com os caminhões da Modshop é bom deixar no default. Aqui eu estou usando 0, o default é 0.5. Se você tiver qualquer problema de comportamento bizarro do caminhão, deixa em 0.5 que daí você não vai ter erro. Legal? Esses são alguns comandos, moçada, que você pode usar no jogo. Tem uma lista enorme no fórum da SS e na página de modding da SS tem lá uma lista de comandos que você pode usar para alterar o seu jogo. Bom, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu voltar o traffic para 1.5 que estava, para não bugar meu jogo. Beleza? Maravilha? Espero que vocês tenham curtido. Valeu? Se tiverem dúvidas, escrevam para mim. A lista de comandos, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo. Vou deixando aquele meu grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. E eu... Fui! Fui!